Olá! Neste tutorial vamos aprender sobre Chats. Chats ou bate-papo é um meio de comunicação síncrono, ou seja, os participantes de um Chats devem estar todos conectados ao mesmo tempo para que a comunicação seja estabelecida. Para acessar o Chats, você deve ir na caixa adesiva e clicar no ícone Chats. Depois você deverá escolher qual Chats você quer entrar. Clique aqui para entrar no Chats. Na aba direita você terá o nome de todos os participantes que estão online. Ao lado esquerdo você terá as mensagens que estão sendo enviadas e aqui você poderá escrever as suas mensagens e enviar. Muito fácil, não? Então, neste tutorial nós aprendemos a acessar o Chats. Até a próxima! Música Música Música